Mega Filmes Na noite de 21 de agosto foi inaugurada oficialmente a mais nova loja Decanter importadora no Parque Vila Germânica. Na inauguração, convidados e visitantes puderam conhecer o espaço preparado pela família Hermann, que recebeu a todos com um coquetel, vinhos e espumantes. A Decanter conta com uma seleção de vinhos e delicatessen nacionais e importados. Com mais de 80 vinhos selecionados pela Decanter, venham curtir esse novo espaço e nossa nova alternativa da Decanter.